Mas eu queria que vocês pensassem aqui o quanto que é importante a visão na vida de vocês hoje. Pra vocês chegarem até aqui, pra vocês sentarem nessa cadeira. O quanto a visão foi importante pra vocês. E eu queria que vocês completassem uma frase pra mim. Os olhos são as janelas da alma. Como é que a gente tem uma vida plena? Que é a propósito aqui. Sem cuidar das nossas janelas da alma. É possível? Nós termos uma vida plena. Fechando as nossas janelas da alma. Ou tendo as nossas janelas da alma com o vidro embaçado. Com o vidro quebrado. Ou com o vidro cheio de manchinha. Ou com um vidro que dá pra ver perto, mas não dá pra ver longe. Ou um vidro que dá pra ver longe, mas não dá pra ver perto. Então, uma vida plena. Uma visão plena. E a proposta minha hoje pra você é Vamos cuidar melhor das nossas janelas da alma?